Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero elas, só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente turnê Apolo vs Big Mac, é semifinal, Apolo começa Quem quer batalha, pô, grita, sangue Sangue Nossa Sei lá, sei lá, sei lá, rapaziada, sei lá Vem com o gramate pra nós Vem com o sangue Somos o Big Mac Hoje é só strike, esse aqui tá por like Mano, ele já saiu fudido Engraçado que quando puxarão o grito Ele fez mó caralho sofrido Caralho, toda vez a mesma fita, mas você me irrita Mano, veja que Apolo vai chegando Na base meu mano agora se limita Na verdade sabe que é Dropa no beat do Spike, te bato até amanhã Na verdade Apolo dropa no beat do Spike Li porque eu sou infiltrado na clã Tio, você ia entender se você soubesse um pouco Mas na verdade vai vendo que agora Apolo vai matando Por isso que no momento você vai passar sufoco É, que hoje eu vou te matar Na base sem MC Na terra de trap onde é KKK Os cara substituem, dobra e põe pipipi Mas sabe que o bagulho é louco Você nas rima aqui já tá pega Se soubesse do pipipi não é dropa do Liu Vi Sim, Pantera Negra E aí, bigão Ou Aí, papo reto, velho Ou O cara falou um bolão, não sei, velho Falou, mas Mano, você deixava? Não deixava Não deixava Não deixava Você deixava, mano? Se pá Se pá E você, bigão? Depois Bota a bunda no GIB Ah ών Falou que eu fiz cara de sofrido, mas pera aí meu mano, que se não o papo fica esquisito Faça 500 edição, esses retardado pervertido não entende que essa porra ainda é só um brito Mano, pelo amor de Deus, conserta essa pessoa tatua, cê vai apanhar pro big aqui nessa batida e vai ser aqui na terra da garoa Ele fala até que tá infiltrado na cama, mas seu ataque defido igual o goleiro Lux Igual você falou da GQK, cê não tá enfrutado e a gang cê parte vai só dar com os clux Então, tá vendo, só não dá, e agora eu vou rimando, você não é feroz Na verdade meu mano, eu vou rimando, eu sou o góis, porque você dá com os cú enquanto eu sou do bad boys Você tá entendendo diferente, tipo Martin Lawrence junto com Will Smith Chamar os caras brancos, não, porque cê é tipo o pânico que colocado, ou que tá achando que faz fits Mas, eu já passo um hit, não dá pra você, você vai perder Na moral meu mano, sabe que agora não adianta, e agora você vai morrer Porque você fala até do Spike Lee, só que eu sou Back Lee Bok, desse jeito que você fala Porque se for Lee, eu sou empenhado igual o Rock Palmas rapaziada, palmas, palmas, palmas Eita, round de desgraça mano, aí, entendi porra nenhuma mano, dos dois Muita coisa, muito obrigado Rapaziada, primeiro round, por quem começou, muito barulho e respeito, mas assim vai ser Apolo É isso, bigão, bigão a zero, terminou bigão Rapaziada, cadê aquela vibe absurda, cadê? Cadê a melhor vibe do Brasil? Cadê? Por que, você, cadê? Vão! 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 Palma da um dôr Eita, solta o beat que eu já chego a mais de cem Indo no porto beats, cê sabe que eu manda bem Vou além, talento você não tem Porque coloca o tram, só que na frente coloca o trem Porque eu faço até a parte, mas não faço não Eu só rimo no vagão, mas eu não sou clã Eu só ando sozinho, porque minha melhor amiga ainda hoje é a solidão Então, tá vendo, só não dá pra você Então, tá vendo que você não chega ao pódio Porque desse jeito falei de solidão Mas com esse argumento liga e tu, você não bate com o sólido Então, tá vendo, só conselho da vitória E agora, é a hora da minha glória Enquanto você se perde com esse grito Eu tô preocupado em pegar o microfone, pisar e fazer bonito Então, foda-se o que eles falam Porque no meu ouvido isso já virou chiado E foda-se todo o seu ataque, porque ele é inútil De cima até atinge, mas de baixo é derrotado Então, tá vendo, só é o que eu tenho a dizer Não sei se é capaz de vencer Mas é a liberdade de expressão quando eu tô no microfone E de conhecimento eu tô gordo, porque eu sempre tô na fome Ele falou que é o Rock Lee Sua cara sai quebrada Difícil é esse Rock Lee tirar o peso tendo 50 toneladas Aê, irmão, suas rimas não é preparada Desculpa te avisar que sua mente é parada Falou de solidão, agora esse é o Bang É Solimão, chama o Rio Negro, vermelho com o seu sangue Aê, hoje você já morre Desculpa te avisar que ninguém te socorre Por isso seu verso é ruim, cê fala até de pânico Mas vou te mostrar que meu freestyle é orgânico Ele não é meu cânico, sabe que esse é o caminho Esse daqui é o Charles Henrique Pédia junto com o sobrinho Igualzinho, é a mesma lata Sem maldade, mano, eu te bato Seu freestyle é de primata É só cês analisar que ele perde, isso é um fato Lá no pânico tem o Bolinha Bolinha é só seu formato Terceiro! 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 Quem começa, quem começa? Você começa Digne, uma semifinal, terceiro round Bate e volta, Big Mike, começa! Rapaziada 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 Vem na vibe, Big Mike Bate esse cara no trap Mata esse cara no trap Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Vem, 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 vem Pensei, não, vem... Woo, 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 woo Só pros verdadeiro nessa porra Cê tá ligado que eu não faço isso aqui com folhinha Mas desse jeito, mano, porque eu não arranco o seu sangue Que não tô dando de sangue de galinha E como típico brasileiro, calmo, calmo, calmo Eu só quero uma cachaçinha Porque cê fala até de solimão E se a vida dessa limão ainda faça caipirinha Ele pega aí e faz a caipirinha Ele vem rimar com a polo Mas sabe que aqui cê já perde a linha Mano, sabe qual que é o foda? Que é fala de bebida, você é um bad black Tem várias mina que revista e cola nas festas Porque nos dois sentidos tem open de jack Open de jack Mas desse jeito eu não faço, não sou sujeito cruel Eu não sou jack, mas pode falar que eu sou whisky Porque desse jeito aqui a mamãe passou o mel Então, também não só não dá E desse jeito aqui não vai dar pra atacar E dessa forma hoje é que você não vai passar Porque o Big é melhor que jack de mel com maracujá Ele é jack de mel, ele pega o combão Geral tá preparado pra beber Só que nessa fita eu sou Johnny Walker com laxante Porque eu tô cagando e andando pra você Pode ir, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Aquele lembrado da leste Chama todo mundo, encostar no baile Põe no pé ou puma disque Cê tá fudido, o que cê vai tomar no cu? Porque água de bandido é Red Bull com whisky É Red Bull com whisky? Mas não, esses cria não se cria na minha casa Já que você é um whisky, toma O Red Bull não, porque é de tsunami Pode sair voando asa Então, tá vendo o senhor não dá? Cê fala que cê tá cagando e andando Pois é, dá pra ver se que cê é um bosta de MC Que tá sujando o caminho que os MC tá caminhando O caminho que os MC tá caminhando Na verdade, mano, cê é a que não prospera Por isso que a polua aqui já vai te matando Vou te mostrando que seu frita ali não é fera É porque cê é um cuzão Sabe, né, meu mano, que seu frita ali não tá em evolução Só que eu sou ícara, eu não caí no mar, eu caí na terra Provei que eu vou com os meus pés no chão Ei, fô, com seus pés no chão Cê tem cedência disso aí, ô meu irmão Cê fala que é ícaro e não caiu no mar Que caiu na terra, levou a minha perdição Então, tá vendo o senhor não dá pra você Então, uma coisa ícaro eu vou explicar Você é ícaro, eu sou um moleque de quebrada Daqueles que não precisam de asa pra voar Daqueles que não precisam de asa pra voar Vou te bater com o frita ali que é indescritível Quer falar de Lúcifer, é o anjo caído Anjo era o apelido do seu nível Aê, por isso que cê vai perder Na cima que cê faz não elabora seu papel É que agora você não vai pro céu Big Mike Rapalo 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 A big alta é na final Muitas palavras do Rapala Aê, velho Agastou, bagulho Agora é hora Agora é hora Cadê você?